Fala galera, beleza? DK136 Acessórios, a loja que tenho prazer em atender. Tenho prazer de trazer pra vocês esse vídeo mostrando em detalhes o baú Tulli Dynamic. O baú mais aerodinâmico do mundo. A Tulli que já faz os melhores baús do mundo, desenvolveu esse Dynamic, que tem capacidade pra 420 litros, que suporta até 75 kg de carga. É espetacular! O design dele foi feito pensando em o menor arrasto aerodinâmico possível, então ele é o que faz o menos ruído de todos os baús, além de trazer também pra você a facilidade com carros mais altos de poder entrar em garagens, em lugares mais baixos. Internamente, vocês podem ver aqui o fecho dele. É muito silencioso, muito fácil de abrir pra fechar também. Ele vem com tapete interno antiderrapante, que vai também reduzir os ruídos no transporte das suas malas e proteger também a sua mala. Não vai arranhar, não vai danificar a sua mala. Trava antifurto. Travou, fechou. Tá super segura a sua carga. E é isso aí. Aqui na DK136 Acessórios, a loja que tem o prazer em atender, Avenida Duque de Caxias, 136.